Conjunções entre planetas são fenômenos recorrentes, mas a que vai acontecer na segunda-feira, dia 21, é inédita na era dos telescópios. Júpiter e Saturno vão se aproximar no céu. Quem comenta essa ocorrência é o nosso colunista Marcelo Zurita. Vamos acompanhar agora o nosso quadro Olhar Espacial. Se você acompanha as notícias astronômicas, já sabe que na próxima segunda, dia 21, ocorre a maior conjunção entre Júpiter e Saturno dos últimos séculos. Júpiter, o maior planeta em órbita do Sol, apresenta uma atmosfera superior com faixas e diferentes cores e grandes tempestades entre elas. Uma delas, chamada de Grande Mancha Vermelha, é um gigantesco vórtice ativo desde as primeiras observações de Júpiter através de telescópios feitas há mais de 400 anos por Galileu Galilei. Também foi Galileu quem primeiro observou as quatro maiores luas de Júpiter, Io, Europa, Calispo e Ganímedes, merecidamente chamadas de luas de Galileu. Saturno, por sua vez, chama a atenção pelo seu belíssimo sistema de anéis. Quando observou o planeta pela primeira vez, Galileu não compreendeu o que seriam aquelas alças ao redor de Saturno. Foi preciso esperar meio século, até que Christian Regens concluiu que se tratavam de anéis finos e planos, formados por uma nuvem de fragmentos ao redor do planeta. Regens também descobriu o Titã, a maior lua de Saturno, e alguns anos depois, Domênico Cassini descobriu outras quatro grandes luas. Além disso, Cassini também percebeu uma pequena divisão na parte mais externa dos anéis, que ficou conhecida como Divisão de Cassini. E toda a beleza e complexidade desses dois mundos, que encantam os astrônomos há mais de 400 anos, poderá ser contemplada de forma inédita na próxima segunda, 21 de dezembro. Inédita porque uma conjunção tão próxima entre Júpiter e Saturno é tão rara, que a última vez que ela ocorreu foi no ano de 1226, quase 200 anos antes das primeiras observações por telescópio feitas por Galileu Galilei. É uma oportunidade única de observar e fotografar os dois maiores planetas do sistema solar, e essa conjunção já pode ser observada a olho nu. Júpiter e Saturno são os astros mais brilhantes na direção do poente, nas primeiras horas do anoitecer. A cada noite, será possível acompanhar os dois planetas cada vez mais próximos, até que no dia 21 chegarão a sua máxima aproximação. Nessa noite, o melhor será observá-los através de telescópio ou binóculo, para contemplar todos os detalhes desse evento único. Agora, se você perder essa conjunção, não se preocupe, porque não precisará esperar mais 800 anos para haver outra igual. Daqui apenas 60 anos, em 2080, haverá outra conjunção entre os dois planetas tão próxima quanto essa. Bons céus a todos, Feliz Natal e um 2021 repleto de vacina e luz das estrelas. Bons céus a todos, e os dois planetas.